Quem manda é nóis, comédia! O DJ Miller vai te fazer uma proposta, o DJ Miller vai te fazer uma proposta, pica de quatro! Toma, 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 toma pau na chata! Toma, 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 toma na chata! Olha a novinha de sacanagem, vai jogando esse bucetão! Vai, toma, vem, toma, vai, toma, 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 toma lá dentro! Toma, 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 Tom O DJ Miller vai te fazer uma proposta O DJ Miller vai te fazer uma proposta Fica de quarto Toma, 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 toma pau na chata Olha a novinha de sacanagem vai jogando esse bucetão Vai novinha de sacanagem vai jogando esse bucetão Vai, toma, vem, toma, vai, toma, 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 toma lá dedão Dovalo, 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 dovalo E aí, cê sabe o que é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá?